Música Abri os meus lábios, ó Senhor, e a minha boca Anunciará o vosso louvor Louvado seja Deus, meu irmão, minha irmã Estamos iniciando mais um programa Vivendo a Palavra com Francisco Júnior E é muito bom estar aqui com você Nos colocando diante de Deus Acolhendo dele tudo aquilo que o Senhor Tem reservado pra mim Pra você, pra cada um de nós, pra todos os teus filhos Com este espírito Vamos iniciar o programa em nome do Pai Do Filho, do Espírito Santo Amém E vamos nos colocar na presença de nosso Deus Pela intercessão de nossa Mãe Maria Santíssima Mãezinha querida Cuida de cada um de nós Senhora que neste mês Já tanto rezamos juntos Nesse mês que tradicionalmente Dedicamos mais a Senhora Que a Senhora possa interceder por nós Cuidar de cada um dos teus filhos Dos filhos te dados Dos filhos oferecidos Pelo teu Filho Jesus Mãezinha querida Intercedei por nós Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Rezemos juntos O ato de contrição de hoje Convidamos o Senhor Pra nos Estar conosco E que possamos abrir o nosso coração E fazer uma verdadeira limpeza Que possamos nos abrir ao Senhor E substituindo tudo aquilo que é nosso E não nos faz bem E nos dispondo a colocar no lugar Tudo aquilo que o Senhor nos oferece Rezemos Senhor Lembrai da vossa igreja edificada Sobre o fundamento dos apóstolos E que se faz presente pelo mundo inteiro Curai e reconfortai os doentes E abençoai todos nós Que invocamos o vosso santo nome Amém Durante toda a semana Estamos pedindo a graça De anunciar com ardor A lei do amor Hoje Queremos nos curvar perante o Deus da misericórdia Reconhecendo nossas fraquezas Infidelidades e pecados E pedindo forças Para viver sempre mais intensamente Alimentados pela palavra de Deus Para que tudo isso se manifeste em nosso viver Rezemos juntos o Salmo 66 Que Deus nos dê a sua graça e a sua bênção E sua face resplandeça sobre nós Que na terra se conheça o seu caminho E a sua salvação entre os povos Senhor Dai-nos a graça de viver na fraternidade E na fidelidade Para nós é sempre uma grande satisfação Separar meia horinha Para podermos nos colocar diante de Deus Rezar Ouvir a sua palavra Ouvir a pregação Mas sabemos que tudo isso só terá efeito Só dará fruto verdadeiro em nossa vida Se estivermos movidos Encharcados Pelo Espírito Santo de Deus Então juntos Rezemos Clamando A presença do Espírito Santo de Deus Em nosso coração E em nossa vida Vim de Espírito Santo Enchei os corações dos vossos fiéis E acendei neles o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito E tudo será criado E renovareis a face da terra Oremos Ó Deus Que instruístes os corações dos vossos fiéis Com a luz do Espírito Santo Fazei que apreciemos retamente todas as coisas Segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre de sua consolação Por Cristo Senhor nosso Amém E hoje eu recebo no programa O coordenador do Ministério Jovem de Goiás O Rafael O Rafael Moura E ele pregará sobre a palavra Que está no Evangelho de São João Capítulo 15 Versículos de 9 a 11 Rafael Que bom Estar aqui conosco Deus te abençoe E que a sua juventude Seja para nós Testemunho E ânimo Na caminhada Deus abençoe Obrigado Boa noite Francisco Júnior Boa noite Queridos seus espectadores Hoje nós somos convidados A meditar na palavra de Deus No Evangelho segundo João No capítulo 15 Versículos de 9 a 11 Onde está escrito assim Como o Pai me ama Assim também eu vos amo Perseverais do meu amor Se guardares os meus mandamentos Serei constante do meu amor Como também eu guardei os mandamentos de meu Pai E persisto no seu amor Disse-vos essas coisas Para que a minha alegria seja completa em vós E a vossa alegria seja completa Palavra da salvação Glória ao nosso Senhor No Evangelho que isso nos fala Nos faz um convite A termos uma reciprocidade Quanto ao amor de Deus Assim como Deus nos ama Nós também somos convidados A amar esse Deus Mas quais são as características Do amor de Deus? O amor de Deus Tem a característica de ser um amor Que nos liberta Um amor que nos deixa livres Para escolher qual caminho seguir Qual opção seguimos E nessa liberdade que Cristo nos faz Hoje nós temos diante Dele uma promessa A promessa da alegria completa Da felicidade plena Mas quem atingirá essa felicidade plena? Aqueles que segundo o versículo 10 Guardar os mandamentos com fidelidade Segundo o São Tomás de Aquino As alegrias do mundo são passageiras Somos como um copo Furado Que logo se preenche de alegria Mas rapidamente também se esvazia Para ser furado A alegria quando focada em Deus Quando vivenciada em Deus É uma alegria constante Uma alegria verdadeira Uma alegria que nos preenche E faz bem compreendermos Qual é o verdadeiro amor Qual é o sentido da nossa existência Qual é o sentido de nossas vidas Então o chamado que Deus nos faz hoje É um chamado A sermos recíprocos Nessa fidelidade que Ele nos tem Com o amor verdadeiro Não adianta a gente viver os mandamentos Pelo objetivo de chegarmos ao céu A chegarmos à glória eterna Por medo do inferno Não O chamado de que Deus tem em nossas vidas É um chamado seguinte É algo bem simples É algo bem sincero É uma espontaneidade que surge desse amor De uma maneira muito clara Nós somos chamados A abrirmos ao amor verdadeiro E a bem vivemos esse amor que é de Deus Em reciprocidade aos mandamentos de Deus Porque encontraremos a verdadeira alegria Por isso hoje eu te pergunto Você que está assistindo ao programa Vivendo a Palavra Como você tem correspondido ao amor de Deus na sua vida? Como você tem agradecido Como você tem pago Tudo que Deus tem feito em sua vida? Tudo aquilo que Deus tem operado em sua vida? Como você tem agradecido a esse amor sincero De um Deus que se doa na cruz? Que fez tudo por ti? Que entregou a sua vida? Que entregou o seu Filho no mundo? Por você É correspondendo a esse amor Que nós temos que lutar Temos que lutar com a graça Com a fidelidade Bem lutarmos Santo Rochim nos diz que Não importa o bem de sermos Importa nós lutarmos Decididamente Todos os dias Filipenses 3,16 Nos diz que Não importa o grau em que chegamos O importante é seguir decididamente Hoje eu te faço um convite Que não importa o grau de fidelidade Que a sua alma uniu a Deus Então não importa a maneira como você já vem Correspondendo a esse amor de Deus na sua vida O importante é lutar até o fim E seguir decididamente Vindo para a glória eterna Seguir decididamente Rumo à alegria verdadeira Desse amor eterno Que há Que nós devemos passar Ainda Toda a nossa vida lutando por ele E aí vamos contemplar A graça desse amor eterno Durante toda a eternidade E a palavra nos chama A permanecer no amor A ter a experiência com Deus E ficar nela Permanecer nela E esse é um convite Que não é um convite Generalizado Genérico Mas é um convite Que o Senhor faz Olhando para você Vem Vem permanecer Com o Senhor hoje Com muita alegria agora Eu te convido A fazer conosco A palavra chegar mais longe Participe Visite o nosso site Colabore Colabore com história de fé Com sugestão Com perguntas Para serem respondidas No momento Edificando sobre a rocha Com você junto A palavra de Deus Chegará mais longe Entre no nosso site www.confranciscojr.com.br E agora Na sequência Vamos responder A pergunta de hoje No momento Edificando sobre a rocha E hoje No Edificando sobre a rocha Nós acolhemos A participação da Flora Lá do Jardim América E a Flora Pergunta assim Francisco Júnior Qual o evangelista Que fala sobre Maria? Flora O evangelista Lucas Nos apresenta Muitas características De Maria E nós podemos Destacar Ela como exemplo Vivo De discípula E seguidora De Jesus Que acolhe A palavra de Deus Com verdadeira fé Guarda E medita No coração E põe em prática Depois Nos mostra Maria como peregrina Na fé Com o seu sim Nos mostra Maria no magnífica Que nos recorda Um Deus Que escolhe Os simples E humildes Portanto Minha irmã Lucas é o evangelista Que mais revela Os traços de Maria Nós vamos ter também Momentos Nos outros evangelhos No evangelho de João Por exemplo Mas o evangelho de Lucas Vale a pena Você fazer Nesse tempo Uma leitura Cuidadosa Deixa o Espírito Santo Falar com você O que que o Senhor Por que o Senhor Quis escolher uma mulher Para vir ao mundo E você pode aprofundar Mais e mais No livro Maria Toda de Deus E tão humana Que é escrito Pelo Afonso Murad Na página 59 Vamos agora Rezar Com Nossa Senhora Da Penha Ó Maria Santíssima Senhora da Penha Em cujas mãos Deus depositou Graças e favores Enxugai o pranto Das pessoas que sofrem E consolai os doentes Em suas necessidades Amém Porque todos nós Podemos ser santos A história de fé de hoje Ela é interessante E ela é contada Como verdadeira Eu não sei Mas se for Teria sido muito legal Ter participado Desse momento Conta de um grande Violinista O Paganini Que fez um concerto Muito esperado E ele era tido Por muitos Como uma pessoa estranha Outros o achavam Mágico Inalcançável E ele realmente Era um gênio Da música Acontece que Iniciou-se A apresentação Entrou a orquestra Todos aplaudiram Quando entra Paganini No teatro É uma explosão Todo mundo O recebe Como o gênio Que ele era Inicia-se A apresentação E ele está lá Com seu violino Quando de repente Um barulho muito estranho Assusta toda a plateia E era uma corda Do violino Que havia arrebentado A orquestra para O povo se lamenta Mas Paganini não para E ele continua Tocando da mesma forma O maestro Vendo aquilo Os músicos Os demais músicos Da orquestra Um pouco Sem saber O que fariam O maestro então Conduz que eles Voltem a tocar E eles se empolgam E voltam animadamente Dando sequência A belíssima apresentação Pouco tempo depois Eis que mais uma corda Arrebenta A plateia mais uma vez Se assusta A orquestra para O maestro Lamentavelmente Se decepciona Baixa a cabeça Mas Paganini não Continua firme Tocando A mesma melodia De uma forma Impressionante A orquestra então Se anima E volta a tocar Ninguém imaginava O que estaria por vir Poucos instantes Depois Uma terceira corda Arrebenta A orquestra Para A respiração Da plateia Para Menos Paganini Paganini Continua E ele consegue Tirar todos os sons De uma única corda Nenhuma nota Falta Paganini Alcança a glória A plateia A orquestra Todos ovacionam Todos impressionados Com a beleza Da música Que ele conseguia tirar De um violino Quase que destruído Sem cordas Mas ele Com uma única corda Ele Não desanimou Ele foi em frente E cumpriu O seu papel Foi a sua glória E nós Muitas vezes Nós nos desanimamos Nós assustamos Com as dificuldades Da vida Mas eu gosto De imaginar Que como Paganini Não desistiu E não parou Em momento algum Com o seu violino Que estava sem cordas Assim também Deus age conosco Deus não desiste De nenhum de nós Podemos estar Com uma, duas, três Cordas arrebentadas Mas o grande maestro Nosso Deus Ele jamais desiste Nem de você Nem de mim Nem de violino Ou filho Algum Vamos em frente Porque o Senhor Não desiste de nós Salvai-nos o Senhor Quando velamos Guardai-nos também Quando dormimos Nossa mente vigie com Cristo Nosso corpo Repouse em sua paz Fique com Deus Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém